Mestres Tem lugar em minha casa se quiser Já bateu em tantas portas que nem sei Ó rei dos reis Mestre Não pensei que fosse a casa de um plebeu Ainda mais alguém humilde como eu Ó grande rei Já quem veio é bem-vindo em meu viver Faça sua esta casa, ó meu rei E a faça santa, 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 santa E santo eu serei Grandioso e santo, santo, santo Ó Deus altíssimo habita em mim Eu fui uma casa onde muita coisa entrou Só eu sei o quanto o coração chorou Mas Deus mudou Quando Permiti que Ele entrasse em meu viver Fez mudanças que jamais imaginei realizar Minha casa, minha vida, eu tenho pra Deus Ó Senhor, como quiser vem transformar E a faça santa, 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 santa Ó Deus altíssimo habita em mim E a faça santa, 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 santa E a faça santa, santa, santa E santo eu serei Grandioso e santo, 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 santo Ó Deus altíssimo habita em mim E a faça santa, 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 santa E santo eu serei Grandioso e santo, 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 santo Ó Deus altíssimo habita em mim S胸 e o Face Ó Deus altíssimo habita emジr